Palavra do dia com Dom Luiz Soares Vieira Hoje é dia 2 de março, nós estamos já numa quinta-feira, praticamente metade da semana. Muito bem, olha, nessa quarta-feira nós temos aqui uma primeira leitura que é muito bonita, é muito bonita, é tirada do livro de Esther, é um livro que nós temos na Bíblia, é um livro histórico e conta a história de uma moça, moça que era judia, e ela se casa com o rei da Persia, que era o homem mais poderoso do mundo naquela época, e se casa com o rei, e é assim que a gente fica às vezes pensando, a rainha, para ir na presença do rei, só quando fosse chamada, só quando fosse chamada, porque senão podia ser castigada, podia ser até banida, os costumes que hoje a gente não entende, mas naquela época era assim. E o que acontece? Ela era judia, o tio dela vem dizer para ela, olha, Esther, tem aí o homem mais poderoso, depois do rei, que é contra nós, e conseguiu um decreto para matar todos os judeus, o dia está até marcado. Aí Esther, o tio fala, ela fica pensando, o que eu vou fazer? O rei não me chama, eu não posso ir na presença dele. Então Esther, ela se recolhe com as empregadas dela, e faz uma oração a Deus. É uma oração muito bonita, porque a gente sente realmente o momento que ela está vivendo. Veja só o que ela diz. Veja, ela se sente solitária, sem forças, e ela tem que fazer alguma coisa, só ela pode salvar o seu povo. Então Esther faz essa oração assim, vinda do coração. Depois ela diz o seguinte, Vem, pois, em meu auxílio, em auxílio da minha orfandade, põe em meus lábios um discurso atraente quando estiver diante do leão, o leão é o rei, e muda o seu coração para que odeie aquele que nos ataca, para que este pereça com todos os seus cúmplices, e livra-nos da mão de nossos inimigos. Transforma nosso luto em alegria e nossas dores em bem-estar. Veja que impressionante essa oração. Sempre quando eu chego nessa parte do livro de Esther, eu fico assim emocionado até, de ver realmente a situação de Esther, aquela rainha, sem poder e tentando salvar o seu povo. E nós sabemos depois, pela continuação desse livro, que Esther consegue. Ela vai, fala com o rei, o rei recebe muito bem, e daí então resolve o problema. O povo é salvo. Esther salva o seu povo. Até hoje os judeus celebram uma festa, lembrando justamente esse acontecimento. Veja, a oração. Você precisa saber rezar. Nós, eu falo você, nós precisamos saber fazer nossas orações. A oração muitas vezes é para nós repetição de fórmulas, que não dizem muita coisa. A oração é aquela que sai do coração. Você se coloca diante de Deus. Deus está junto, está perto, está junto mesmo. É o Pai do céu, por Jesus, que é o nosso irmão, que é Deus também, o Espírito Santo que nos ilumina. Nós conversamos com Deus. Então, na nossa vida, quando passarmos momentos assim complicados, como de Esther, não nos percamos, não. Deus está do nosso lado. Se nós estivermos com Deus, quem será contra nós? Deus é poderoso. Então, precisamos conversar, abrir o nosso coração, falar realmente com tudo que vem da alma. E Deus ouve a nossa oração. Então, agora, eu vou dar uma benção para você, está bem? Nosso Senhor Jesus Cristo, esteja adiante de ti para te guiar, atrás de ti para te proteger, aos teus lados para te acompanhar. Pela intercessão da bem-aventurada, sempre Virgem Maria, de São José e de todos os santos, desta sobre ti a benção de Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo, e esta benção permaneça para sempre. Amém. Um abraço bem grande e até amanhã, se Deus quiser. Palavra do Dia. Uma produção Rádio Desterro FM 106.5. Se inscreva no nosso canal do YouTube Desterro FM.